Olá pessoal, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia. Os ministros fizeram maioria para manter as pessoas, para julgar, mas é os doito de janeiro, pessoas, trabalhadoras que pagam seus impostos. E por acaso caíram em uma armadilha, em uma arapuca, gente. Já estava tudo bolado ali, né? Um tal de golpe que nunca aconteceu. São bois de piranha, né? É apenas um sinal, olha. Olha aquelas pessoas lá, vocês querem estar no lugar delas? E gente, imagina, cara. Imagina se alguém que está lá tem algum filho de 3, 4 anos de idade, cara. Como que deve ser a vida dessa pessoa? Paz, pode pensar, já dá uma dor tremenda. O governador-geral da República, Paulo Gonê, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a suspensão da multa de mais de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JIF. Esse acordo foi firmado no âmbito da Operação Greenfield, que investigou irregularidades em fundos de pensão. Gonê argumenta que o ministro Dias Toffoli não poderia ter decidido no caso da JIF por ser relator apenas das ações da Lava Jato no Supremo. No texto enviado ao STF nesta segunda-feira, o chefe da PGR classifica a decisão monocrática de Dias Toffoli como, abre aspas, benefício incomum, fecha aspas, e diferencia as duas investigações. Gonê ainda pede que o caso saia da relatoria de Dias Toffoli e que o tema seja levado para análise do Plenário do Supremo, Augusto Nunes, lembrando que essa suspensão da multa de mais de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JIF pelo ministro Dias Toffoli foi proferida no final de dezembro, dia 20 de dezembro, e só agora, então, o PGR, Paulo Gonê, se manifestou, recorreu ao Supremo para derrubar essa decisão do ministro Dias Toffoli. Tomara que seja o início da reação do Ministério Público. As decisões do ministro Alexandre de Moraes desmoralizaram o sistema acusatório brasileiro, dispensaram, tornaram desnecessário. O procurador-geral da República, Augusto Aras, na fase final do mandato, ele, tentando permanecer no cargo que ocupou durante o governo Bolsonaro, se tornou cúmplice dos juízes, dos ministros interessados em mostrar que o desnecessário é o Ministério Público. Eles não reagiram quando o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli passaram a abrir inquéritos de ofício, por conta própria, o que só pode acontecer se algum crime, algum delito ocorreu, ou alguma coisa a apurar ocorreu nas dependências do Supremo. É bom repetir isso. Eles começaram a agir como vítima, os juízes, vítima, réu, delegado, investigador, promotor, juiz e também o revisor dos recursos, o examinador dos recursos enviados a ele próprio. É uma maravilha. Você tem que recorrer de uma decisão do Alexandre de Moraes, você manda um recurso ao Alexandre de Moraes. Se fossem dois, ou se ele tivesse o dom da ubiquidade e tal, podia se deslocar para uma sala, examinar e voltar. Como isso não é possível, foi acontecendo o que transformou o Supremo numa instituição fora da lei. É isso que aconteceu. É hora de parar com isso e acho que foi longe demais o Dias Toffoli. Foi longe demais. Ele mandou que fosse devolvido dinheiro a um bando de ladrões, confessos, confessos, eles confessaram. Os irmãos Batista ficaram presos por um tempo sem reclamar, sem reclamar. Eles propuseram a delação premiada. Ganharam o que eu qualifiquei de meia delação premiadíssima, porque eles só contaram casos que não envolvessem o Lula. E ganharam uma liberdade e foram favorecidos ali pelo Ministério Público. O negócio é grande por pouco dinheiro. A leniense, o acordo, a multa pelo acordo de leniense não era assustadora, não. Perto das aplicadas pelo Alexandre de Moraes. Aí a qualquer um dos seus alvos era uma brincadeira. Saíram da cadeia, depois voltaram a cadeia, já estão delinquindo. De novo, não tem cura, são criminosos irrecuperáveis. A advogada que é casada com o Toffoli, ela defende causas, faz parte do departamento jurídico da JBS. O nome dela, o Silvio me passou há pouco, eu não estava lembrando, a hora que você lembra. Para a gente deixar as coisas claras aqui. Roberta Rangel, advogada. O Toffoli devolve o dinheiro para a JBS, anula. Anula. Devolve o dinheiro e ponto final. É assim. Aí ele anula todas as provas que a Lava Jato colheu com base em investigações vinculadas à antiga Odebrecht, hoje em Novo Honor. E anula todas as provas. Uma das provas mostra que ele pode estar envolvido, ou que está envolvido, segundo o Marcelo Odebrecht, nas mutretas da Odebrecht. Ele anulou. Ele se perdoou com aquilo. Foi para o espaço. Se não for revertida essa decisão absurda, insultuosa, a um brasileiro com mais de cinco neurônios. E depois perdoa a dívida, porque ele achou que foram pressionados. Eles não queriam fazer aquele acordo. Eu já disse aqui que eu vi a decisão. Quando eles tomaram a decisão de fazer o acordo, eles tomaram a decisão sabendo que estavam envolvidos até o talo daquilo. Eles estavam... A maneira de sair da cadeia era aquela. Ninguém faz isso impunemente. Pois bem, ele agora resolve brigar com quem acha isso estranho. Vai brigar também com o Ministério Público. Vamos comentar depois a briga dele com a transparência internacional. Ele está brigando, está topando uma briga perdida. Para mim, quem faz isso é a última ofensiva da Brigada Ligeira. Você está partindo para um ataque de vida ou morte. Tomara que ele continue nessa direção. Tomara, porque o Supremo vai ser obrigado a decidir isso no plenário. E aí nós vamos ver quem tem coragem de devolver o dinheiro que os bandidos entregaram depois da confissão de que praticaram crimes, que lesaram o dinheiro. Lesaram. Que fizeram desaparecer uma boa parte do dinheiro que nós pagamos. Porque somos os pagadores de impostos, bancamos todas as contas. Até a devolução de dinheiro do ladrão, aí já é longe demais. Não vai ficar por aí, não. Tomara que ele tope todas as brigas. E espero que o Golê haja com honradez. Só isso que eu peço. Ele saberá o que fazer. Bom, antes de ouvir o Silvio e os demais, vou acrescentar mais uma informação que tem relação aí com o tema. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, recebeu uma decisão favorável do ministro do Supremo, Dias Toffoli. O magistrado concedeu ao ex-deputado o acesso integral ao material apreendido na Operação Spoofing, que apura a invasão do celular de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Na decisão, Toffoli afirma que o acesso completo aos dados vazados pode contribuir para o exercício da ampla defesa de Cunha. Além disso, o ex-parlamentar também solicitou ao relator da ação no STF a suspensão da tramitação de todos os processos e investigações que utilizaram a delação premiada de Lúcio Funaro contra ele. Mas os presos não podem ter acesso a nada, no 8 de janeiro. Isso, isso também. Nem as imagens do aeroporto de Roma também não são disponibilizadas para quem precisa se defender. Só seguindo aqui para a gente fechar, na época o empresário acusou Eduardo Cunha de pagar propina a deputados com caixa desviado da caixa. No entanto, nesse caso, Toffoli disse que o pedido deve ser feito diretamente ao juiz da causa na décima vara criminal de Brasília. Silvio, a gente pode combinar aí os assuntos. Eduardo Cunha sendo beneficiado com uma decisão do ministro Dias Toffoli. A notícia anterior, então, de que o PGR Paulo Gonê se manifestou no STF para suspender, para pedir a derrubada da suspensão da multa da JIF no valor de mais de 10 bilhões de reais. Decisão essa também concedida pelo ministro Dias Toffoli. Um comentário. Vocês, às vezes, não têm a sensação de que estamos todos trabalhando numa editoria de polícia? Polícia. Vocês não têm? Eu tenho. Eu tenho. No Brasil, o noticiário político e policial caminham juntos há um bom tempo, aliás. Olha, o Eduardo Cunha ser beneficiado por uma decisão de anulação não surpreende. Segue a lógica desse cemitério de provas de crimes que se tornou o Supremo Tribunal Federal, inclusive numa analogia que é a figura do coveiro da Lava Jato, ministro Dias Toffoli. Então, segue a lógica. Dias Toffoli, aliás, que é o sucessor na turma e em vários processos de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, inclusive relacionados à Lava Jato. Ricardo Lewandowski se aposentou recentemente da corte, foi advogar para a JIF, estranhamente citada aqui como também parte interessada e agora é ministro da Justiça do governo Lula. É uma baderna institucional difícil de explicar, não fosse o Brasil. Queria destacar um ponto. Dias Toffoli foi longe demais, como disse aqui o Augusto. Chamou a atenção lá fora, no exterior, porque essas empresas, a Odebrecht, agora rebatizada, a JIF, entre outras, outras empreiteiras já solicitaram o mesmo benefício e a mesma benevolência. Elas têm contratos no exterior e a Justiça funciona de forma diferente nos Estados Unidos e em outros países. Lá não tem um Dias Toffoli para fazer, promover uma operação Lava Passado, para anular prova de crime, para anular multa bilionária. Lá eles entendem que o dinheiro não faz, não promove um voo solo em direção a algum paraíso fiscal. Alguém deposita o dinheiro lá e depois alguém faz uso dele. O que é óbvio. Mas no Brasil, do Supremo Tribunal Federal de Dias Toffoli, não é. Agora há pouco, no jornal O Globo, a jornalista Malu Gaspar publicou uma reportagem lembrando que, além do Toffoli ter desprezado, lá de 2020, o parecer da PGR em relação a esse caso da Transparência Internacional, que não gerenciou dinheiro algum, simplesmente atuou no planejamento estratégico, iria atuar no planejamento estratégico, não gerenciou dinheiro nenhum, e a PGR já tinha se manifestado desta forma, há um outro parecer de 18 de outubro do ano passado, e a então Procuradora-Geral da República, interina, a Eliseta Ramos, foi contra o envio ao ministro do Supremo o pedido apresentado pelo deputado Rui Falcão, porque nasce do PT, é óbvio. Nasce de um ex-correligionário, um ex-amigo do PT, do Dias Toffoli, Rui Falcão. Foi presidente do PT, inclusive, deputado. Pois bem, nasce dele, ele apresenta e, para apurar a suposta obscuridade da Transparência Internacional, o Ministério Público é contra. Mas aí tudo isso é ignorado, tudo isso segue adiante, porque o ministro Dias Toffoli achou que a sua caneta não tem limites, que a sua caneta não tem fim. Talvez a própria corte esteja se sentindo enxovalhada e vai colocar alguma rédea no ministro Dias Toffoli, porque está pegando muito mal lá fora, no Brasil. A imagem do Brasil como o paraíso da corrupção voltou. E o Dias Toffoli é parte desse problema. Bom, agora eu tenho um recadinho para você que é nosso assinante digital. A Oeste está com uma oferta de até 30% de desconto na assinatura e pede para você indicar amigos e familiares. Você que já é nosso assinante, é só utilizar esse link, br.revistoeste.com.br indique, ou então você pode apontar a câmera do seu celular, porque é a code que está aparecendo aqui na tela. Nesse link você vai encontrar todas as informações de como usar esse desconto para poder presentear os seus amigos e familiares na assinatura da nossa revista digital. Bom, pessoal, é isso aí, né? Por um lado a gente vê os poderosos aí querendo deixar pessoas presas, réu primárias, que não cometeram nenhum crime hediondo, né? Não é nada assim. Poxa vida, o que a gente pode falar? Ultra mega grave. Mas essas pessoas, elas são boi de piranha, né? Infelizmente, gente, foram escolhidas para serem boi de piranha. É algo terrível. Elas se sacrificam. Não, elas são sacrificadas, né? Elas não se sacrificam. Elas são sacrificadas para... Nesse caso aí, o boi de piranha, ele é sacrificado para os outros bois passarem, né? Essas pessoas, não. É para gerar medo nas outras pessoas. Não chega a ser a mesma coisa. Mas é para gerar medo nas outras pessoas, para que o Brasil veja, olha... Não faça... E é isso. Falei igual aquele cara aí. Não faça mais isso. Se vocês fizerem isso, olha... Está vendo essas pessoas aqui, olha... Elas fizeram isso. E olha... Pegaram 17 anos de prisão. Pegaram 17 anos de prisão. Então... Fiquem espertos. Toma cuidado para vocês não pegarem também. Fiquem aí de boa na lagoa. Aceitem tudo que a gente falar. Tudo que a gente colocar na boca de vocês, vocês vão ter que engolir. Ou então... Só que o povo é uma coisa estranha, né? Na verdade, faz parte do plano manter o povo na miséria. Porque se o povo sair da miséria, eles vão ter ali um caixa para poder lutar pelos seus direitos, né? Eles vão ter um caixa, vão ter um dinheiro que vão poder sustentar o povo por algum tempo. E aí não tem sistema que aguente. Não tem sistema que suporte o povo, gente. Não existe sistema que consiga suportar o povo quando ele tem o tempo dele para poder fazer aquilo que ele sabe que é necessário. Mas o povo brasileiro não tem. O salário mínimo é mil e poucos reais. Como que uma pessoa vai lutar pelos seus direitos desse jeito, né? Então, é forçadamente manter o povo na miséria, né? Isso é mais do que comprovado. Um país como o nosso, rico como o nosso, o povo ser mantido escravo desse jeito e não abre a porcaria dos olhos, né? Olha aí, ó. Urgente, né? MPF se manifesta contra projeto que estime saídinha temporária de presos em feriado. Gente, isso aqui é um absurdo, gente. Isso aqui é um absurdo. Essas pessoas vão pagar. Essas pessoas que são a favor disso, elas vão pagar. Não adianta fugir. Há uma hora essa conta vai chegar para esse povo. A gente espera ver isso acontecer. Espero muito. Ou a gente, não preciso nem ver também, né? Uma hora a conta chega. Aqui a gente planta. Aqui a gente vai colher. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade. Aqui. Aqui.